Pra quem não conhece, esse é o Nib Drink, Nib Bolo, e é diferente de tudo que você já tomou. Nib é um jate feito pronto pra beber com álcool de cereais, infusionado em frutas e como especiarias 100% naturais. Tem jambu, limão siciliano, cardamomo, são alguns dos ingredientes. O Nib promove uma experiência incrível, inclusive dá uma sensação de eletricidade, a boca dá uma dormência. Mas pra você sentir tudo isso, é necessário um ritual. Vamos lá, primeiro você vai chacoalhar a sua garrafinha, depois você coloca o Nib na boca e faz um bochecho de 10 segundos, assim ó. E aí, é só engolir heavy fun, meus amigos, mas ó, pode deixar na boca mais tempo se você quiser, quero ver o quanto você aguenta. Quanto mais tempo na boca, mais intenso é o Nib. Pode dar um conselho aqui? É demais pra beijar na boca, principalmente pra você intercalar de um drink entre o outro. Quer ficar bem? Tá bonita.